12º Batalhão de Polícia de Camarçari fazendo hoje as suas atividades importantes para essa cidade tão carente, um Natal Solidário. É um projeto que foi criado aqui pelo 12º Batalhão e nós vamos conversar nesse momento com a criadora do projeto, a Soldado Luciana. Como foi que surgiu esse projeto na sua cabeça, Soldado? Olha, na verdade, esse projeto já fazia parte da minha vida, porque eu sou pedagoga e já tinha desenvolvido esse projeto em outros locais, porque eu já trabalhei em ONGs também. E aí eu pensei, por que não fazer isso na Polícia Militar? E aí mostrei o projeto para o comando, o comando abraçou e decidimos dar continuidade a ele. Então esse é o primeiro ano do Natal Solidário 12º de muitos? Com certeza, inclusive já fizemos a agenda anual 2017 e já incluímos o Natal Solidário, o 2º Natal Solidário 12º de 2017. É, está aí, está ao nosso lado também o Tenente Coronel Henrique Melo, que abraçou esse projeto importante para o 12º Batalhão, não é, Coronel? É importantíssimo. Na verdade, no Bahia nos trouxe a ideia, eu fiquei encantado e orgulhoso. Ela faz parte da nossa tropa e, na verdade, a caridade nós devemos fazer e não precisa ser divulgada. A ideia é trazer as crianças da comunidade carente de Camaçari para que tenham um momento mais feliz. A Polícia Militar atua não só no combate à violência, mas também com ações sociais como esta. O Tenente Coronel, é importante porque essas crianças na formação sua já tiram aquela visão que tem de muita violência da polícia. É, na verdade, isso já acabou. Nós lutamos para acabar definitivamente com essa imagem. Atuamos na corrente do bem, a preservação da vida de todos e esperamos contar com a imprensa neste trabalho também, para que possa mostrar à sociedade que a Polícia Militar está presente em todos os momentos. Não é somente o Natal Solidário que o 12º realiza, existem outras festividades também? Claro, nós realizamos o PROERDE, o Programa de Resistência ao Uso de Drogas à Violência, que na Bahia inteira, esse ano, formamos 7 mil crianças dentro desse programa. Temos também diversas outras ações sociais visando justamente mostrar à criança que o mundo, é possível viver no mundo sem o uso da droga e sem a violência. E isso acaba ajudando a comunidade, soubemos até que, inclusive, haverá um Papai Noel aqui? Daqui a pouco, e ele vai chegar em grande estilo. Papai Noel vai chegar do céu. Está aí, 12º Batalhão, Tenente Coronel Henrique Melo, final de ano, dê as suas felicitações aí para o povo camassariense. Trabalhamos muito em 2016, conseguimos reduzir todos os índices de violência, mas ainda assim, nós pedimos desculpa à comunidade de Camassari por não ter trabalhado mais, mas que em 2017 nós vamos nos empenhar mais ainda para conseguir reduzir os índices de violência na nossa cidade. Um Natal de paz, felicidade e saúde para todos. É Dilson Alves aqui direto do 12º Batalhão para o 1º Natal Solidário de Camassari.